Fala, perfeito! Liga à luz! Como é que é malta? Tudo bem? Tudo bem? Ano novo, ano novo. Hoje é dia 31, último dia do ano. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu estou aqui com mais três pessoas. O Serra, o Cyber, nós chegamos no Cyber, e o Dias. E o Serra e o Dias estão num dueto de 5 stars. Músicas da Disney, do Rei Leão. Comédia, meu. E o Té, o Céu e o Tanque dos e o Dias estão num dueto de 15, de 100%! E o Té, o Té! E aí, o Fé e o Amor, é o S. E a F. É o Mar. É o S. Neste ciclo sem fim Vamos para o caroche a trabalhar Espera lá Não se vê nada O mau, mau, mau O que está a beber o whisky? Não, não, achas Jovem Liga a luz Espera, espera E vão eles Para mim Bora Estás funcionando Caramba Se não for enchendo não é enchendo Dantes que a galera é capaz de não dar Chega que eu fui Peguei 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 Ah não, é isso que eu tô com a cadeira no meu Deus Ei, Frenz, se me Frenz Não está nada! Funciona! Não consegue sair daqui! Malta, a realidade é que sonhos realmente concretizam-se e podem acontecer a qualquer momento trabalhem para eles, não se esqueçam a vida é o que vocês fazem dela. Este carro todos os mecânicos que nós percorremos durante anos disseram que era impossível ele voltar a trabalhar e felizmente o meu padrasto começou incrível, conseguiu só com vídeos do YouTube pôr este carro que tem mais de 50 anos a trabalhar é realmente espantoso Malta nunca percam a esperança a vida é feita de possibilidades Como é que isto se chama? É jante! Um tapão de um carro com 50 anos Sim, também é tapão Ok? Uma aula no YouTube a aprender com os youtubers e... Um tapão com 50 anos o mesmo com pouco trabalho limpo Coca-Cola Fácil É Coca-Cola? Coca-Cola é o desinterpedor de canos E eu não me aperfeiçoe muito Desinterpedor de canos foi... Abre! Chega! Não Não Toma! Deve-te no outro e a terceira BOOM! Filho da mãe Estes comendo com a bola e tudo Just catch me Pera ai, pera ai, pera, pera Tenho medo da Inglaterra. Toma lá, toma lá. Bebe. Hoje é dia 1. Ontem tivemos um momento bastante emocional. Com o carro carocha. Foi muito giro mesmo. Agora vamos divertir-nos um bocado para além de cantarmos músicas da Disney no Sing Star da PS2. Vamos ao Parque Urbano de Santeria. Está lá um pequeno halfpipe que apareceu no meu YouTube Rewind 2017. Aqui. Mas isto comecei a renovar um pouco mais. Arranjei uma casa. Fui à primeira. Eu não sei. Serra, queres dizer alguma coisa? Quer dizer-te ver o meu canal. Qual? Logo se vê. Ok, o canal do Logo se vê vai estar se calhar na descrição. Adeus. Adeus. Eu vou colocar o povo para achar atrás então. Vendo. 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 Sem problema. Estava aqui preso. Estava aqui preso. Estava aqui preso. Será que é que ele dava? Bom ano para vocês. Bom ano. Tudo bom? Adeus. Vendo mais uns quantos. Vendo. 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 Aquele carro que vocês viram. O Karocha. Tem mais de 50 anos. Vendo. E. Agradeço. Eu espero que vocês concretizem os vossos. Não se esqueçam. A vida é feita de possibilidades. Como sempre. Fiquem bem. Espero que nos estados. E até à próxima. Tchau. Tchau.